Senhora Presidente, só para, vou vedando um minuto enquanto chega alguém na tribuna, para parabenizar a Câmara ontem e um fato que é importante dizer a sociedade brasileira. É verdade, no discurso que foi dado ontem aqui, principalmente pelo autor da lei, de que estavam mudando a Constituição. É verdade, nós deputados temos aqui a prerrogativa de fazermos a votação das PECs, projeto de emenda à Constituição. O que nós fizemos ontem nada mais foi de que fazemos uma emenda à Constituição dando prerrogativas ao Ministério Público, até porque ele conseguiu ter credibilidade na nação brasileira e o Ministério Público conquistou o respeito da população e do Congresso Nacional. Então só para deixar explicado, porque alguém dizia ontem, mas deputado, não é inconstitucional? Ou seja, o Ministério Público não tem prerrogativas, é verdade. E nós ontem aqui dissemos, o Ministério Público terá prerrogativas legais para fazer as ações de investigação. Porquanto quero parabenizar o Congresso Nacional pela decisão de ontem.